Ela disse-me assim, tem a pena de mim, vai embora, só todo mundo sabe, vai me prejudicar, ele pode chegar, tá na hora. Eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar, sabe o que se passou, ele nos encontrou. E agora, ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis, e o remorso está me torturando, por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Ela diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, como ela pensa conseguir me desprezando, se sua sina sempre é voltar chorando, a refeitida me pedindo pra ficar.